Por acima de tudo o amor Todas as pessoas que ficaram até agora, nossos ouvintes, os interessados em saber o que vai acontecer com esse novo hospital, vocês vão ter o prazer nesse terceiro bloco de conhecer bem detalhado. Primeiro, vocês vão conhecer a equipe, que é a parte mais importante de vocês identificar essa equipe. Por isso está aqui o Dr. Sérgio, está aqui o Everton, está aqui o Leonardo. São essas pessoas que são os comandantes desse time, que são as pessoas que vão fazer a bola entrar no campo e marcar gol. Vai ser, sem dúvida nenhuma, um momento de euforia para eles, que vão pegar um hospital totalmente novo e tem que fazer justo ao que nós estamos se propondo a fazer, que é fazer um hospital de amor numa instalação que nós nunca tivemos igual, a não ser aqui no hospital de câncer. Uma instalação zero, nova. Vocês vão assistindo o momento e nem tenha dúvida, eu apresentei os três para vocês, mas agora vocês vão ver o filme, uma gravação, onde o Leonardo vai apresentar a seleção que eles fizeram de profissionais na área de competência, que é a área dos paramédicos. E os médicos não vão estar todos, mas os que tiveram também vão fazer parte e se apresentarem, espero que vocês conhecerem a imagem e o rosto deles, que nos orgulham muito esse time novo. Temos certeza que vamos fazer o que nós sempre fizemos, que é uma gestão só pelo paciente e só por amor. Nós estamos aqui no centro cirúrgico, uma sala especificamente montada, para procedimentos ortopédicos e urológicos, onde nós usamos equipamentos especiais, como a escopia, para direcionar automaticamente o que vai ser feito, o que está sendo feito na cirurgia. E nós temos salas como esta, mais três, três salas, totalizando quatro salas cirúrgicas. Lembrando que uma destas salas é exclusiva para obstetrícia. Vai nos deixar três grandes salas disponíveis para todas as outras especialidades. Todas elas montadas com o mesmo padrão de qualidade, de assistência, garantindo realmente um bom resultado. Pessoal, nesse momento eu estou aqui, na sala de pré-parto, um ambiente extremamente acolhedor, um ambiente equipado, que nesse mês de março, iniciando as atividades do hospital, tem toda uma estrutura para poder atender as mamães. Gostaria de apresentar as enfermeiras que hoje fazem parte desse grupo, a Ana Paula. Tudo bem? Nesse primeiro momento, estamos iniciando os trabalhos com os equipamentos novos de última geração, chegando aqui para a gente. No mês de março, vamos acompanhar e vamos receber todas as gestantes de bebedouro e da região. Então, já tem uma gestante aqui, né? Que vai poder usufruir disso no futuro breve, que já é esse mês. Bom, prazer. Meu nome é Bianca, sou enfermeira, sou especialista em ginecologia e obstetrícia. Estaremos aqui para receber todas as gestantes, quem precisar dos nossos atendimentos. Nós teremos três salas de parto para atender vocês com todos os equipamentos necessários, as bolas, as banquetas, tudo aquilo que a gente vê de diferente. Nós teremos aqui para atender vocês, para fazer o parto do sonho de vocês, como vocês sempre imaginaram, sonharam. Toda a equipe será treinada também para atender todas vocês. E estaremos aqui de braços abertos para recebê-las. Agora nós estamos aqui na UTI, na verdade, um dos salões da UTI. A UTI, ela tem em cada salão 10 leitos. Nós temos a possibilidade de funcionar 20 leitos de terapia intensiva. Acreditamos que no momento inicial talvez não seja necessário, já que o hospital é de média complexidade e a UTI é bem uma retaguarda para alguma necessidade maior. Mas todos os leitos com o mesmo parâmetro, com monitorização invasiva, com ventilador de última geração, equipamentos estes todos já testados, novos que vão ser utilizados realmente em benefício de toda a população que deles precisar neste momento. Pessoal, estamos agora na sala de recuperação pós-anestésica. Gostaria de apresentar para vocês a equipe de enfermagem, que é composta por esses profissionais aqui. Pessoas capacitadas com a filosofia, com o coração do Hospital de Amor de Barretos. Doutor Sérgio, queria que as pessoas, se o senhor pudesse explicar mais ou menos, o que que, que tipo de hospital que ele tem, o comportamento que ele foi desenhado, para fazer o que em termos de cirurgias? As pessoas estão nos assistindo, você tem que entender. Nós fizemos uma, vamos chamar de lição de casa, Henrique. Nós sentamos com o gestor municipal, sentamos com a DRS, a coordenadora da DRS, e estudamos aquilo que realmente é mais necessário na área de cirurgia, para que a gente pudesse contemplá-los. Então, nós vamos ter urologia, cirurgia vascular, cirurgia geral, tudo aquilo que, de certa forma, tem... Cirurgia geral, para as pessoas entenderem. Cirurgia de barriga, principalmente, né, de qualquer coisa, do abdômen, propriamente dito, exatamente. Atenicite, vesícula, essas coisas simples. Isso. Cirurgia de cabeça e pescoço. Então, tudo aquilo que tem necessidade real, que está, de certa forma, esperando resolução na DRS, em toda a regional, no próprio município de Bebedouro, a gente configurou a equipe para dar conta desse recado. Então, nós temos profissionais, com auxílio, inclusive, da Santa Casa, isso merece ser dito, nós vamos trabalhar muito irmanados, Bebedouro e Santa Casa, porque aquilo que é de média complexidade, a ideia é que retiremos da Santa Casa e levemos para Bebedouro. Aquilo que é alta complexidade, ainda é a vocação da Santa Casa. Então, nós vamos ter alguns pacientes, inclusive, de Bebedouro, mas com alta necessidade de complexidade, que vão para Santa Casa. Mas uma coisa interessante é que as estruturas, realmente, de Bebedouro são tão novas e tão bonitas que os colegas médicos da Santa Casa querem operar em Bebedouro. Eles, depois que viram aqui, eles estão pedindo quase que, pelo amor de Deus, para deixá-los operando em Bebedouro, em detrimento até da Santa Casa. Não, em detrimento de uma instalação moderna e que alguns tipos de cirurgias de mais alto risco, que são alta complexidade, que devem e merecem ser feita lá. Isso não tem a dúvida. Você tem um carro novo para entrar na estrada e tem um carro velho, qual você prefere? Com certeza. Isso vai facilitar... Para oferecer menos risco, né? Exatamente. E mais conforto, menos risco. Isso. Eu acho que é por aí. E que é importante você estar falando, que as pessoas vão entender. E o importante é que nós já fizemos no começo a apresentação do RH, do time, mas agora, no decorrer desse bloco, eu faço questão que as pessoas possam ver. Eu vou pôr uma forma de que, principalmente o Leonardo, explicar o perfil da UTI, você explicar o perfil do centro cirúrgico na filmagem que nós estamos fazendo. Claro. E os meninos aqui vão poder gravar isso aí para ver as instalações que tem no centro cirúrgico e, principalmente, na UTI, para as pessoas não terem receio nenhum de achar que lá é um hospitalzinho inferior à Santa Casa. Sim. Então, eu acho que tudo isso eu estou falando, mas tudo isso vocês já estão vendo e tudo isso os dois estão explicando, porque vai ser filmado por eles a importância que a gente, mostrando esse detalhe para as pessoas, criar um fomento, principalmente nessa região nossa, que é uns 500 mil habitantes, das pessoas ficarem com um sentimento confiado, com pessoas que sintam confiança naquilo que pode ser feito lá. Entendeu, Leonardo? Você acha que você dá conta de mostrar tudo para eles lá? Com certeza. Mostrar casa nova, equipamento novo, é muito fácil. Muito fácil e, com certeza, os munícipes de bebedouro de toda a região ao sul, inclusive o pessoal da região norte, vão se surpreender com as instalações. O Évito, você acha que o, vamos dizer, a hotelaria, as instalações que nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, mostra a qualidade de conforto que vai ter e de segurança que vai ter, tudo mais. A população de bebedouro, naquilo que tinha, já estava agradecida? Como é que você sente agora essa mudança? Sr. Henrique, na verdade, eu tenho certeza que eles vão se enaltecer com a hotelaria, um hospital moderno, novo, com novas comodidades. Eu tenho certeza. Na verdade, isso já acontece, já aconteceu na pandemia que nós trabalhamos. Isso vai acontecer também como um hospital geral, mesmo porque hoje a gente já recebe mimos, vários presentes da população bebedourense e região. A gente já está até mal acostumado, na verdade. Todos os colaboradores já estão num nível de receber mimos todos os dias. Sexta de chocolate, café da manhã. Então, isso significa muito para a gente. O carinho que eles têm por nós e sabem que nós temos por eles. Exatamente. Dr. Sérgio, queria deixar só rapidinho uma palavra que incentivava as pessoas a conhecer o hospital. O hospital a gente só não abre publicamente para visita porque ele já funciona. Lembrando que ele funciona com 20 leitos de clínica médica. Mas é um hospital que, só de entrar, vocês vão notar realmente que é um hospital diferenciado, é um hospital moderno, um hospital aconchegante e que realmente tem uma equipe preparada para recebê-los, para acolhê-los de uma forma completamente diferente daquilo que a gente tem visto no dia a dia nos noticiários. É uma família que está trabalhando naquele hospital e essa família zela muito pelo que faz. Tenho certeza que vocês podem nos procurar e vocês vão ter essa ideia de que o hospital é diferente. É um hospital para a população que, na verdade, precisar dele, independente do que seja. E nós vamos ter sempre a boa relação de contar com a alta complexidade, ou seja, aquilo que nós não resolvermos lá, de imediato se resolve na Santa Casa. Então, nós estamos com um hospital extremamente bem servido em termos realmente daquilo que vai ser feito para essa região do estado de São Paulo. E é um exemplo de uma parceria que o hospital tem com essa gestão chamada OES, com o estado, que para nós isso é um motivo de orgulho de ter uma assistência no âmbito geral da saúde. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar para quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo o amor